Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo de T5 online. Rapaziada, estamos com o convidado especial, o Dave Jones. Fala aí, Dave. Yeah, vamos lá, mega rampa, hein? Mega rampa e esse aqui é um remake da corrida do Unspoken Out. Unspoken Out é o maluco pica do Xbox, não é? Que faz corrida pra lá? É, quer dizer, ele só faz pra Xbox, porque eu acho que só tem Xbox 360, mas ele é muito, muito épico, ele é muito bom. Essa aí é um remake pro cara que eu tô falando ali que ele ensina nesse nome, no tutorial. Enfim, corrida mega rampa, vamos botar uma volta aqui, super tardinho, já tem um bonde neurótica aí, mal galera, né? Mal galera, e tu vê, quem fez essa corrida foi o Leeds Monkey, que é bolado. Esse cara é bom, cara. Esse é bolado também? Não sei. Não, é, esse Leeds Monkey faz muita corrida boa. Irado. É, a corrida toda ali no aeroporto do Travel. Bom, vambora, confirmar definições aqui, quando a partida começar, eu volto. Aí, DJ, eu tô aqui de XF, com um bonde todo neurótico ali atrás. Tá de quê? Também peguei o XF, o XF também, melhor carro, né? Não tem como. Postar aqui. Como mil feet, mil feet, mil feet são quantos metros? Eu não faço ideia. Eu acho que um pé é tipo um terço, são três mil metros. Pô, na moral, deu cãibra no cérebro só de pensar em fazer essa conta. Peraí, é isso ou é a conta? Não, é tipo, três, três a menos, são trezentos metros, entendeu? Trezentos metros. Ah, tá, entendi. Então, vambora. Vambora. Caras geral de XF, são só esses três caras, né? XF, Zentorno e Ader. É, tá na hora de lançar, né? Tá na hora, já passou da hora, inclusive. Passou, inclusive. E não é fantasma, não? E não é GTA, inclusive. GTA? É GTA, é GTA. Ah, bagunça vai ser boa, hein? Não, e cheio de bagulho pra explodir, ó. Um monte de tanque verde aí, só. Eita, eita, nós, nossa. Vai ser neurótico. O cara tá se capotando aí. Eu tô aqui nas cabeças, mano. Ai, na hora da curva aí, na hora da curva, na curva, na curva. Ah, rodou aí. Ah, já me explodiram aí. Atirei o míssil também. Nossa, bati muito feio. Matei dois. Tivei o míssil aí, já tomou um explosion. Eu não vi míssil, só vi isso, peguei o turbo. Suscita, capeta, caraca. Suscita, capeta. Mandaram, tem um negócio esse aí no Twitter, com a tua foto, né? E aí, como se fosse uma frase que eu tô assim, né? Ressuscita, capeta. É, é. Aí botaram o meu Pimba. Tu viu o Pimba? Eu vi o Pimba. Ai, moleque, essa roupa é muito alta, cara. Que isso? É um loop, né? Tipo, meio loop. É tão grande que enverga. É enverga. Vai, minha nossa. Nossa, eu rodei muito mal, cara. Tô em nono, puta merda, décimo. Que isso, cair em pé direitinho, moleque. Ô, louco. Eu caí rodando as... Caraca, muita gente. Mandando o triplo do Bye Bye Birdy. A Birdy? Eu mandei ali o Bye Bye Birdy, moleque. Não foi triplo não, mas foi o Bye Bye Birdy. Birdy? Birdy. Tu viu que o Cross mandou um desafio, né? Do Bye Bye Birdy, tu viu? Que desafio? Não vi. Tu viu não? Ele fez o desafio do Bye Bye Birdy. Ah, ele falou pra ver o vídeo, pode crer, eu tenho que olhar. Ai, errei aqui, ó, porra. Quase que ia voltar pra me explodir aqui, mas não foram bem sucedidos, hein? Peraí. Ó, de novo, Mega Rampa de novo, meu Deus, meu Deus. Ah, não, corre, Bruno. Caraca, não, foi tu? Agora, agora, foi eu que tava aqui, pô. Eu entrei e botei a cara ali no meio da rampa, também, um trolletado de alguém, foi tu, né? Nossa, agora eu dei o décimo Bye Bye Birdy aqui, eu tô rodando que nem o Pento Parroco no alto. Não, e Vagabundo é filho da puta, que eles deixam C4 na entrada da rampa, assim, tá ligado? Aí você passa e eles explodem. Aí consegui aqui. Todo mundo explodindo. Ai, 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 não explode não, Bruno, não explodia. Meu carro tá igual aquela famosa lata de sardinha, né? É, não, meu, meu, bom, tô ressuscitando tudo da hora, então. Ai. Caraca, volta, volta. Cara, terminar em nono, que vergonha. O problema é que todo mundo passa nos mesmos lugares, né, cara? Não, é, aí não dá. E passa e volta, tipo, né? Não sei, tem conflito. É, é, a gente vai... Difícil não se bater ali. Ainda Vagabundo pensa assim, não, eu vou cortar a preciada aqui que o maluco vai pro outro. Ai, não, vamos do outro mesmo lugar, aí bate. Eu termino é oitavo, aí sim. Aí sim, né, quer dizer, tava em décimo primeiro, tá bom. Deixa eu ver, deixa eu botar ali, já terminou? Não, terminado. Yeah! Show. Vamos fazer a repetir a cozinha? Vamos, amor. Cadê aí? Gostei dessa aqui. Deixa eu ver. Gostei também. Tem a galera amiga minha, uns amigos meus, o Michel, o Ralfão, Ralfão69 é o nome do cara, é. Ralfão69. Ralfão69. Ai, o cara não quer nem saber de corrida, Kesson. Não, que salve, tu viu, com esse equatrienio, tu viu? É, ele só tá indo, quer nem saber, quer nem saber, olha lá. Olha lá, dando mortalzinho, cara. Mortal não, Drift. Oitavo, termina em que lugar? Décimo. Décimo. Vamos tentar, né, reduzir essa vergonha. Muita loucura isso aqui, cara, muita loucura, sabor, é. Pô, muita loucura isso aqui. Não, e 400 dólares que eu ganhei, 430. É, cara, eu ganhei... O que é que eu vou fazer com isso, cara? Eu sou o bandido, porra, de alta patente, eu roubei bancos, os caralhos, porra. Fica ganhando 300 dólares. Roubar banco a gente que roubou, né, que a gente tá esperando essas rastas até agora, né? Vai roubar banco algum dia aí, vamos ver. Vamos ver se a gente vai roubar banco, não sei. Maneiro essa corrida aqui. Maneiro. Bora pro repetiaco. Vamos. Aí, DJ, eu vou te falar que eu postei 5 pila, mané. Alto. Nem deu tempo de eu postar, nem olhei. Cara, geral, o Zantorne mudou... É, eu botei Zantorne agora também, vamos ver qual vai. Tô com a pintura diferenciada aqui. A gente tem que fazer a pintura diferenciada lá, né? Então, pro teu canal. Nossa, eu esqueci, eu esqueci, não, não consegui botar o treco aqui. Então, qual pintura diferenciada que tu tá? Tô com o bronze flamejante. Lembra dele, não? Lembro. Como não? É, eu tô em primeiro aqui, mano. Mas já tô vendo as explosões de longe, hein. Eu tô vendo o caótico de longe aqui. Nossa, eu já vi tu indo, tu tá de XF cromado, não tá? Tô. É, eu já vi tu indo lá pra casa do cacete. Eu tô em segundo, mano. Terceiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, bati. Ih, moleque, não precisa... Caraca, aí, roubei aqui, eu tô nem aí, roubei. Eu tô ligado, não precisa. É, eu roubei só um pra fazer no outro, senão, né? Tem que recuperar esses 5 mil, porque é muita grana. Ah, é, do jeito que tá agora, né? Pô, essas reche não saem nunca. Mas quanto tempo que ele não faz outros confrontos, né, mano? Não sai reche nunca. Não, mas acho que eu vou estar totalmente fodido, né? Melhor não fazer aquilo. Ah, é, zoaram o bagulho, totalmente. Caraca, eu tô em décimo. Ih, mané. Ih, caralho, eu acho que eu não peguei o checkpoint. Ah, não, aí, tá me roubar? Ah, me explodiram aqui, cara. Pô, sacanagem. Porra, eu fui roubar e me fudir. O checkpoint aqui eu não tô nem aí. Ah, tá vendo? Quem manda querer roubar também, né? Vale, me fudir. Tô em décimo. Ah, tá vendo? Usando só o turbinho aqui como? Nice kill. Ah, vou me abraçar. Oh, vou rampar, vou rampar, vou rampar, vou rampar, eu rampei. Tantantan. Tantantan. Tantan. Ah, conseguimos, né? Cair perfeito. Rampei. Mandei ele o 360 Bye Bye Bird e carpado. Ah, ah. Yeah, terminei. É, eu baixei pra cá. E tal a loucura essa posição aqui, né? Eu tava em primeiro, décimo primeiro, agora quinto. Cadê? Eu vou olhar você. É, eu tô quase terminando aqui. Não, eu mudei pro piline sem querer. Ai, errei. Boa, vou mandar o drift aqui. Sai, 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 sai. Ah, o maluco me passou na última piline. Errei o quê? Terminei em sexto? Tem a galera tomando ANC aí, hein? Ah, vão tomar bem grande. Ah, você tomou? Não, eu não. Tô falando deles. Ah, tá. Já tá contando, inclusive. Olha, o Ralfon, o Michel, já tomar. Vão tomar. E eles ficam... Ó, maneiro, você bem? Eles não querem jogar, cara. Eles ficam andando ali só de rolé. Pô, termina a corrida, galera. Tocando C4 pros outros, cara. É, tacando C4. Tocando C4 nos outros. É, é muito caro essa aqui. Caraca, esse carro aí, maneiro, do Michel. Tá zoado, tá triste. Não, ele tava com... Ele tava com... Ele foi sexto. Olha, moleque, eu caí no submundo aqui. Caraca, vários carros caí no submundo assim, no limbo. E agora caiu todo mundo um em cima do outro, empilhadinho. Tu vai ver no vídeo depois. Muito engraçado. É a torrezinha de carro. O Dark Red venceu. É... Bom, é isso aí. Perdi 5 pila. Nossa, facada. Fechar por aqui, rapaziada... Mas é pra quem, meu Deus? Perdi... Mas é pra quem esse dinheiro? Eu queria saber. Não, e o primeiro... Perdeu dinheiro também. Olha que loucura. Que loucura? Ah, talvez tenha apostado em outra pessoa, né? É. Será? Bom, não sei. Sei lá, cara. Rapaziada, fechar por aqui. Espero que você tenha gostado. Clica no gostei. Isso é um vídeo favorito também. Aqui na descrição tem link de várias coisas, inclusive de todos os piratas. O DJ tá sempre aí, sempre esteve. E minhas redes sociais também. O link da Pesangames.f tá aqui na descrição. Cupom GP5. Em letra maior, sem 5% de conta na loja inteira. Se você vai comprar o GTA em mídia digital aí, né? Então se você quiser esperar um pouquinho pra nova geração, compra na loja e usa o cupom. Valeu, rapaziada. Completa aí, DJ. Abrei. Abrei.